A audiência pública discute supostas irregularidades do financiamento estudantil de universidade em São Paulo. Nova diretoria da Câmara Júnior Brasil-Japão toma posse aqui na Assembleia. Alunos da Faculdade de Medicina da USP devem ser ouvidos hoje em mais uma reunião da CPI que investiga trotes violentos nas universidades paulistas. Escola de Samba Vai Vai faz 85 anos e recebe homenagem aqui no Parlamento Paulista. Agora, no Jornal da Assembleia. Olá, boa tarde. Vamos direto ao plenário Juscelino Kubitschek, de onde fala ao vivo o repórter Mauro Frisma. Mauro, boa tarde. Qual a previsão dos trabalhos parlamentares de hoje, Mauro? Olá, Sérgio Everton. Boa tarde a você. Olha, a sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa logo mais a partir das duas e meia da tarde. Entre duas e meia e quatro e meia, a tribuna fica à disposição dos parlamentares para os pronunciamentos sobre temas livres. E a partir das quatro e meia, a qualquer momento é aberta a ordem do dia, é o espaço das discussões e votações dos projetos de lei aqui em plenário. Enquanto os deputados estiverem nos pronunciamentos, vai ter início o Colégio de Líderes a partir das três horas da tarde. É a reunião dos líderes das bancadas. Lá será definida uma pauta de trabalhos para o dia de hoje. A expectativa é o projeto de lei número 1 de 2015, é uma matéria de autoria do Executivo, que prevê a isenção do pagamento aos estudantes do ensino fundamental, médio e superior no transporte metropolitano. Isso inclui o metrô, os trens da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e os ônibus da EMTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, em todas as regiões metropolitanas do Estado de São Paulo. Nós vamos acompanhar esses trabalhos por aqui, que também podem ser vistos na página da Assembleia Legislativa na internet. Sérgio. Obrigado, Mauro. Uma audiência pública realizada aqui na Assembleia ouviu depoimentos de alunos sobre irregularidades cometidas por faculdades particular da Grande São Paulo. Alunas de pedagogia da Uniesp da cidade de Jandira, na Grande São Paulo, permanecem mobilizadas contra o que chamam de descaso da mantenedora em relação à matrícula e à transferência de cursos. O grupo vem mantendo o diálogo constante com o mandato do deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Em audiência pública, eles fizeram uma série de denúncias. No Ministério Público, eram 74 mil contratos irregulares no FIES. Eles dizem que já sanaram, já arrumaram alguma coisa, já tinham arrumado uns 34 mil, mas ainda tem bastante gente com problema. Inclusive, eu tenho um depoimento de uma moça de São Roque, da unidade de São Roque, que também tem o mesmo problema. A unidade de Barueri, o mesmo problema. E eu sei que aqui em São Paulo tem outras unidades e também tem o mesmo problema. Bárbara e outros alunos estão inadimplentes no FIES, programa do governo federal que concede financiamento estudantil. E não conseguem mudar de faculdade. Eles vão em algumas igrejas evangélicas, paga comissão para alguns líderes, pastores, por cada aluno. Eles vão na igreja e falam assim, ó, temos uma bolsa totalmente gratuita. O estudante só tem que prestar serviços voluntários uma vez por semana. Daí o estudante vai, os pastores ganham comissão por cada aluno. Quando chega na universidade, tem que postar o trabalho voluntário no site uma vez por mês. Só que os alunos no primeiro mês conseguem. Só que a partir do segundo mês, trava o sistema. E daí os funcionários da faculdade chegam nos estudantes e falam, ó, vocês perderam porque vocês não postaram o trabalho voluntário. Assina aqui o financiamento. E daí joga todo mundo para pagar R$ 1.300 por mês pelo FIES. É um contrato, né, totalmente abusível para elas, porque só um lado está ganhando, que é a faculdade, que recebeu do FIES. O FIES pagou a faculdade esse tempo todo. Semestre passado elas não cursaram na FASEC Uniesp. E o FIES está lá, o dinheiro foi enviado para a faculdade, porém as meninas não tiveram o retorno delas, que é o serviço educacional. Então, lógico que é fere sim o Código de Defesa do Consumidor. Nós encaminhamos as denúncias para o Ministério da Educação, para o Ministério Público Federal, para a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Já convocamos aqui duas vezes o representante da instituição, o Fernando Costa. Ele já veio aqui em duas oportunidades, prestar depoimento na CPI do Ensino Superior, mas nenhuma medida foi tomada até agora. A universidade, essa dita universidade, que nem universidade é, que até no nome ela faz propaganda enganosa, porque a UU não é de universidade, de união de entidades. Ela tem trazido sérios prejuízos, principalmente aos alunos. Isso mostra também a falta de fiscalização do MEC, o Ministério da Educação, o Poder Público, não faz nenhum tipo de fiscalização. Porque é dinheiro público, tudo isso acontece com o financiamento do FIES, do ProUni, é dinheiro público financiando todo esse descaso. Bom, a nossa produção tentou ouvir a diretoria da Uniesp, mas até agora não obteve resposta. Hoje, dia 10 de fevereiro, é Dia Internacional da Epilepsia. Aqui na Assembleia, um evento vai discutir formas de combater a doença e também integrar o epilético à sociedade. A repórter Viviane Cezanino tem ao vivo agora os detalhes. Viviane, boa tarde. Oi, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Nesse Dia Internacional da Epilepsia, muito ainda precisa ser feito, viu? Pelo que eu acompanhei aqui desde cedinho, desde de manhã, nessa discussão, a doença, ela é conhecida desde a antiguidade, foi citada inclusive lá na Bíblia e durante muitos anos as pessoas acharam e acreditaram que a epilepsia tinha algo de místico, algo de mal, de ruim mesmo. Isso, claro, contribuiu para o aumento do preconceito e para o estigma sobre as pessoas que têm a epilepsia. Também existe muita falta de informação. Muita gente que acredita que a epilepsia pode ser contagiosa, passa de uma pessoa para outra. Então vamos lá para todas as informações corretas. A epilepsia é uma doença neurológica grave que provoca crises convulsivas que sim são controladas por meio de medicamentos, através de remédios. Ela não é contagiosa, não passa de uma pessoa para outra. No Brasil, cerca de 3 milhões de pessoas têm a epilepsia, só no estado de São Paulo são cerca de 600 mil. E quem tem a doença pode sim levar uma vida normal. Desde criança, pode estudar, depois pode prestar vestibular, fazer faculdade, pode trabalhar, casar, ter filhos. Inclusive a gente conversou com uma pessoa que tem a epilepsia e já fez tudo isso. Então o grande trabalho é para acabar com esse preconceito que as pessoas infelizmente ainda sofrem. Este assunto vai ser discutido até a tarde numa reunião da Comissão da Saúde que vai acontecer aqui também nesse espaço onde a gente está. E a gente vai acompanhar tudo de pertinho para mostrar para vocês. A presidente da Comissão de Saúde é a deputada estadual Thelma de Souza do PT. Sérgio. Kei Viviane, representantes da comunidade japonesa se encontraram aqui na Assembleia para a cerimônia de posse da nova diretoria da Câmara Júnior Brasil-Japão, uma entidade que reúne 200 mil jovens em mais de 100 países. A Júnior Chambers International é uma associação composta pelo que podemos chamar de moçada engajada. Estes jovens são cidadãos ativos de todos os setores da sociedade, comprometidos em criar impacto positivo em suas comunidades. Marcos é um deles. Qualquer jovem pode entrar, auxiliando nos projetos. Então a gente tem projetos para as crianças, para os idosos, para ajudar outras entidades. Essa integração da cultura japonesa com todo o povo, isso é muito importante para que nós tenhamos um país com qualidade de vida cada vez melhor. Cada jovem desses é capaz de investir no futuro de suas comunidades, desenvolvendo vários tipos de habilidades e conhecimentos para tomar decisões e agir. Um bom exemplo desse tipo de trabalho voluntário é o da JCI Brasil-Japão, o projeto Integração de Inclusão Digital para a Terceira Idade. Ali, jovens ensinam gratuitamente pessoas acima de 60 anos a mexer com computadores. Todo o trabalho é voluntário, todo mundo tem suas profissões. Saindo do trabalho a gente vem, ou à noite, ou nos finais de semana, implementar, executar esses projetos. Pelo quinto ano consecutivo, a Junior Chambers International Brasil-Japão faz a cerimônia de posse da presidência na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em 2015, é a vez de uma mulher assumir o cargo. É uma responsabilidade muito grande, ainda mais eu sou a primeira não descendente a ocupar o cargo, a presidência da JCI Brasil-Japão. Então a gente vai trabalhar com muito empenho, é uma honra estar aqui. Vamos dar seguimento nos projetos desse ano, criar projetos novos e fortalecer o laço dos membros e da comunidade japonesa com a brasileira. Prestação de serviços aqui no Jornal da Assembleia. O repórter Jeremias Gomes está no poço de atendimento ao trabalhador do programa Emprega São Paulo, que fica na estação do Brás, no metrô. Boa tarde, Jeremias. Quantas vagas são oferecidas esta semana, Jeremias? São 17.309 vagas, viu, Sérgio, em todo o estado de São Paulo. O Miguel Lopes, que é o responsável pelo setor de seguro-desemprego da Secretaria de Empregos e Relações do Trabalho, vai explicar para a gente quais são as vagas mais ofertadas. São para operadores de caixa, recepcionista, atendente de loja, auxiliar de produção e limpeza, estoquistas, mecânico, pedreiro, soldador, operador de telemarketing, vendedor, corretor de imóveis e costureiras. Como é que a pessoa pode concorrer a esta vaga? Tem que entrar no site? Pode vir pessoalmente? Pode fazer pelo site www.empregasaopaulo.sp.gov ou pessoalmente uma das nossas 250 agências no horário das 8h às 5h da tarde, segunda à sexta e nos poupa tempo das 7h da manhã às 7h da noite. Quais documentos o candidato deve trazer? A carteira de trabalho, o RG, o CPF e o PIS para aquelas pessoas que já tiveram vínculo empregatício. Agora é importante lembrar também, Sérgio, que o empregador também pode se cadastrar nesse site. Tem um espaço ali para ele? Tem sim, tem um espaço para ele. Ele vai cadastrar a sua empresa ofertando as vagas para que a gente possa encaminhar os candidatos. Miguel, muito obrigado pelas informações. Sérgio. Ok, Jeremias. Vamos saber agora da previsão do tempo. Deve chover forte em pontos isolados hoje à tarde em São Paulo. A máxima chega aos 32 graus. Em Campinas também faz 32 graus. Máxima de 32. E deve chover à noite. Em São José dos Campos a previsão é de chuva à tarde. A máxima também fica nos 32 graus. Em Sorocaba chove à tarde e à noite. A máxima é de 31 graus. Em Ribeirão Preto, o sol forte da manhã dá lugar às chuvas à tarde e à noite. A máxima chega a 32 graus. Depois do intervalo, o CPI que investiga denúncias de trotes violentos em universidades paulistas volta a se reunir hoje aqui na Assembleia. Voltamos já. A CPI que investiga denúncias de trotes violentos em universidades paulistas volta a se reunir hoje aqui na Assembleia. Vamos voltar a conversar com o repórter Mauro Frisman, ao vivo, que tem os detalhes. Mauro. Sérgio, a CPI das universidades, como é chamada, investiga violações de direitos humanos cometidas em festas, trotes e no cotidiano acadêmico. Hoje serão ouvidas cinco pessoas por aqui. Os nomes são os seguintes. Leonardo Bicarata Turra, Silvio Tacla Alves Barbosa, Michel Oliveira Souza, Rodrigo Bolini. Todos esses são estudantes da Faculdade de Medicina da USP. E também Flávio Augusto Miorin, que é médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os trabalhos desta reunião da CPI das universidades começam às duas horas da tarde. Vão acontecer no auditório Teotônio Vilela. O presidente da CPI é o deputado Adriano Diogo do PT. E tudo isso pode ser acompanhado online na página da Assembleia Legislativa na internet. Sérgio. Ok, Mauro. São 14 títulos no Carnaval Paulistano e 85 anos de fundação. A Escola de Samba Vai Vai foi homenageada no Parlamento Paulista. A deputada Alessi Brandão, do PCdoB, foi quem organizou essa festa. A sexta escola a entrar no sambódromo no próximo sábado, cantando Elis Regina, faz parte da vida de Oswaldinho da Cuica, já há 43 anos. A primeira grande emoção foi ganhar o Samba Herredo na Vai Vai em 75. Agora, a maior emoção foi ganhar o primeiro Carnaval como Escola de Samba na Vai Vai em 78. É um êxito e a coroação pelo trabalho, por ser o coração da cidade de São Paulo que bate na cadência do Samba. Então, para nós é bem gratificante quando encontra o reconhecimento. A tradicional Escola do Bairro do Bixiga, das cores preto e branco, foi representada pelo seu vice-presidente, Tobias da Vai Vai. A gente fica muito lisonjeado pela iniciativa da deputada Alessi Brandão, por poder pisar nessa casa e ter o reconhecimento de uma casa legislativa, de um estado tão importante como é São Paulo, e reconhecer que a Escola de Samba Vai Vai realmente é patrimônio material da cultura nacional. O maior plenário do Legislativo Paulista foi tomado por tradicionais integrantes da escola, mas as baianas foram o destaque da noite. Não dá para falar de Carnaval, de Samba, sem falar da Vai Vai. E num período importante, onde está todo mundo já aquecendo os tambores para ir para a avenida. E a Vai Vai, que está localizada exatamente numa região que eu administro, na região da José, eu não poderia deixar de vir aqui e prestigiar esse aniversário de 85 anos da Vai Vai, que já fez muita história e continua fazendo em São Paulo. O deputado Itamar Borges, do PMDB, fez questão de estar presente e elogiou a iniciativa da deputada Alessi Brandão. Quero parabenizar a Vai Vai pelos seus 85 anos de história e a deputada Alessi Brandão por valorizar a cultura, o Carnaval que é tão importante para todos nós e ao mesmo tempo, nesse momento, prestigiar a história da grande campeã que é a Vai Vai. Emocionada a parlamentar, que é carioca, afirmou que homenagear a Vai Vai é mostrar que o Carnaval de São Paulo tem história. E que história! E vi a força da Vai Vai, a tradição da Vai Vai, a forma como a Vai Vai trata a sua velha guarda, sua ala de baianas, o respeito que existe pela história da escola. Então, os mais novos, eles chegam, eles ocupam lugares de destaque, mas eles não esquecem a história. Hoje não é só mais a comunidade do Bixiga que desfila lá, a escola está enorme. Por quê? Porque todo mundo reconhece na Vai Vai uma legitimidade do samba. O presidente da Assembleia de São Paulo fez questão de abrir a sessão solene. Afinal, a maior festa popular brasileira estava sendo lembrada na Casa do Povo Paulista. No momento importante na história da Vai Vai, 85 anos de sua fundação, uma deputada que merece todo o nosso respeito, a nossa querida deputada Alessi Brandão. Essa carioca, essa paulista, essa compositora, essa musa do carnaval brasileiro, deputada estadual, que nos enche de alegria, né? Ela proporcionar essa sessão solene, homenageando essa grande escola que é a Vai Vai. E foi a velha guarda musical e a ala dos compositores que prestaram uma linda homenagem à escola. Vamos saber agora como fica o tempo em mais cidades do interior e também no litoral de São Paulo. Em Santos, o calor chega a 34 graus e provoca temporais em áreas isoladas à noite. Em São José do Rio Preto, também chove à noite. A máxima é de 32 graus. Em Mogi das Cruzes, há previsão de chuva à tarde. Os termômetros chegam a 31 graus e em Piracicaba também deve sofrer com o temporal no fim da tarde. A máxima chega a 33 graus. Você vai ver a seguir, deputados da Comissão de Finanças. Tem reunião marcada para hoje à tarde aqui na Assembleia. E uma audiência pública vai discutir a situação profissional dos agentes escolares. Voltamos já. Deputados da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento voltam a se reunir aqui na Assembleia. Quem tem agora as informações ao vivo é a repórter Viviane Cesarino. Viviane. Sérgio, a reunião da Comissão de Finanças acontece a partir das 2h30 da tarde no plenário Dom Pedro I. A pauta que os deputados vão analisar tem 18 itens e, entre eles, vários projetos de lei. Vou contar alguns deles para vocês. Tem um da deputada Beth Saão, do PT, que autoriza o Poder Executivo a dar isenção do ICMS, o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, incidente sobre o óleo diesel nos ônibus de transporte coletivo do Estado. Tem um outro que também fala de ICMS, que isenta do imposto a aquisição de bicicletas, também do PT, do deputado Alencar Santana Braga. E tem ainda o que autoriza o Poder Executivo a implementar a gratuidade no transporte público aos passageiros portadores da tuberculose, as pessoas que estejam tratando da tuberculose. E este é um projeto da deputada Lacy Brandão, do PCdoB. O presidente da Comissão de Finanças é o deputado Mauro Bragato, do PSDB. E para saber se esses projetos foram aprovados ou não, é só acompanhar a reunião da Comissão de Finanças pela internet. O endereço é este que você vê agora na sua tela. Sérgio. Obrigado, Viviane. Uma audiência pública hoje à noite aqui no Parlamento vai debater a valorização dos agentes escolares. E o repórter Mauro Frisman tem mais detalhes desse encontro. É isso mesmo, Sérgio Everton. O agente de organização escolar é o trabalhador da educação operacional nas escolas estaduais. Ele desempenha múltiplas funções no dia a dia. Entre elas, abre e fecha os portões, cuida da movimentação dos alunos nas inúmeras atividades escolares, mantém a escola em ordem, elabora documentos da vida escolar, cuida das classes sem professores, atende os pais e o público em geral. Enfim, são muitas tarefas desempenhadas pelo agente de organização escolar no dia a dia. E é da valorização deste profissional que a audiência pública vai tratar nesta noite de terça-feira. Os trabalhos vão acontecer no plenário José Bonifácio a partir das 7 horas, sob a presidência do deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Todos os trabalhos poderão ser acompanhados online na página da Assembleia Legislativa na internet, que você vê aí na sua tela. Sérgio. Obrigado, Mauro. E vamos a mais previsão do tempo. Terça-feira de chuvas fortes em praticamente todo o estado de São Paulo, hoje à tarde. Em Franca, a máxima não passa dos 26 graus. Em Bauru, a chuva deve chegar no fim da tarde. A máxima é de 30 graus. Em Limeira, terça-feira, é de tempo abafado, 34 graus. E em Marília, sobe à tarde. A máxima chega a 29 graus. O Jornal da Assembleia desta terça termina aqui. A gente tem um novo encontro amanhã, a partir do meio-dia. E para rever alguma reportagem desta edição, é só acessar o site da Assembleia. Anote aí. É o www.al.sp.gov.br e clique em redes sociais. Não esqueçam, a partir das 2h30 da tarde, a TV Alespe mostra ao vivo a sessão plenária da Assembleia Legislativa de São Paulo. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Acesse o site da Assembleia Legislativa de São Paulo.